Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco Até de tanto amar, fiz também algo pra gente minar Uma criança pra gente adorar, tudo num sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E acha que a vida é mesmo assim Cada um leva o barco sofredor Meu coração, arranca essa dor no meu peito pra eu não chorar Meu coração, arranca essa dor no meu peito pra eu não chorar Música